Yeah, yeah, ah, 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 ah Aqui pra nós como vive um casal E onde quer morar É que eu não sei Se firmo um compromisso Ou vou pro Guarujá surfar As ondas que você trocou na minha mente Tô tentando fugir E aí, e aí, e aí Eu, eu pense ainda tá em tempo Meu Deus, eu me perdi Me deixa no canto Apenas me deixa Me veja da forma que eu quero que veja Se amanhã eu não te ligar Me liga E é que eu tô com falta de ar Te ama Ai, 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 ai Boa, vejo meu corpo gritar no replay Enquanto a gente faz amor Penso nas frutas louca que eu passei Quatro chutes, nem um bom Mas é que tu chega mudando minha vida Que o lema dizia, não sei emocionar E a mente que brega É a mesma que grita pra ganhar esse jogo Tu tem que jogar Vai, logo vai passar Essa indecisão é bom demais Vou fabricar nos filhos No bagulho de trás do pai Vai daquele jeito Que teu jeito é bom demais Ou teve uma noite atravessando os sete mares Me deixa Me deixa E o meu futuro agora Dissolve na sua mão A razão bateu a cota Envolve o coração E o meu futuro agora Dissolve na sua mão A razão bateu a cota Me beija No canto Apenas me beija Me beija Da forma que eu quero que beija E se amanhã Eu não te ligar Me ligar E é que eu tô Com falta de ar De amar Boa 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 Boa